Oi gente, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza, natura e artesã. Estou sempre trazendo vídeo aqui no meu canal, com muitos assuntos, principalmente relacionados à venda, relacionados à educação, e assim, sempre trazendo novidade para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a mega liquidação que estou fazendo aqui na minha cidade. Eu comecei no dia 30 e vai até dia 10, aí se eu ver que sobra alguma coisa, eu vou dar uma prorrogadinha, eu vou dar uma olhada ainda. Aí você deve estar se perguntando, ah, o que será que a Vanessa coloca nessa mega liquidação? Antes de mais nada, eu peço que quem não for inscrito no meu canal, que se inscreva, que deixe o seu joinha, para fazer esse canal crescer, fazer esse canal chegar a muito mais pessoas, que esse conteúdo chegue, assim, ao máximo mesmo, de pessoas em vários lugares, em vários estados, enfim. Quanto maior for o canal, melhor é. Mais conteúdo é entregue, né? Bom, gente, então vamos lá. Eu escolhi vários produtos para essa mega promoção, né? Porque eu pensei assim, o mês de janeiro, ele é um mês meio que regrado, né? Para as pessoas, porque tem várias contas, impostos, isso e aquilo. Graças a Deus que as prefeituras, que os órgãos estão, assim, parcelando em mais vezes, né? Eu andei lendo vários artigos e tal, várias coisas. Então, assim, vários impostos vão ser parcelados em muito mais vezes, devido a essa questão da pandemia. E eu acho que está corretíssimo. As pessoas não têm culpa do que está acontecendo. Muitas ficaram desempregadas, muitas não têm alternativa, né? Então, eu acho que está certo, sim. Isso tem que ser feito. Afinal, o brasileiro paga muito imposto. Ele paga mais imposto, parece, do que ganha, realmente. Nós ganhamos muito pouco pelo tanto que nós trabalhamos, né? Mas, essa questão de parcelar as dívidas de comércio de ano é uma boa. Principalmente para quem tem renda pequena ou ficou desempregado, né? E está trabalhando, que está ganhando aí o seu dia a dia e fazendo coisas como vender de forma autônoma. E é isso aí, gente. Tinha outra coisa que eu ia falar, mas fugiu da mente agora. Mas, daqui a pouquinho, eu lembro. Bom, eu coloquei vários itens, como eu falei para vocês, nessa promoção. Assim, eu peguei alguns aqui para mostrar, né? Caixa de sabonete. Todo mundo sabe que teve um aumento nas caixas de sabonete. Está R$20,90. Nessa liquidação, eu estou fazendo R$15,00 cada caixa. Aqui, eu tenho de alecrim salva, que é essa. Flor de lis. E frutas vermelhas. Ai, gente, é maravilhoso o cheiro dos sabonetes da Natura. Nossa, meu Deus. É muito bom. Muito bom mesmo. Vale super a pena. E, assim, é muito difícil encontrar alguém, gente, que faça promoções nesses itens. A maioria dos consultores, dos vendedores da Natura, eles não colocam os produtos de uso diário na promoção. Assim, é raro. São poucos os que fazem isso. Porque as pessoas realmente precisam e não ficam sem, né? Mas, assim, eu gosto de fazer essas promoções, porque daí, além da caixa de sabonete, saem outros itens, entendeu? Outro produto também que eu coloquei na promoção são os refis de hidratante 400ml, todo dia. Esse aqui é de manga rosa. Eu estou fazendo R$20,00 nessa promoção. Ele está saindo agora. Ele deu uma subidinha, né? Se não me engano, acho que é R$34,00, alguma coisa. Isso aqui sai muito também, gente. Isso aqui é muito bom. Porque tem, assim, mulher e até homens que não ficam sem. Aqui na minha região, esquenta, esfria, assim, de repente, sabe? Principalmente mudanças muito drásticas. Então, a pele sofre pra caramba. Eles vivem procurando. Outro produto também que eu coloquei, que tem vários, já vendi, assim, alguns, né? E vou divulgar um pouco mais também. São os refis de Deo Corporal. Isso aqui vende muito na minha região, devido ser muito quente. O pessoal gosta bastante, porque é prático, é barato. É só trocar, né? Abrir aqui a válvulazinha. Quem já tiver a parte de cima, é só colocar. É rapidinho, né? Então, esse daqui eu estou fazendo a R$15,00 também. Esse é o refio. Na revista, eu estou saindo, se eu não me engano, acho que é R$27,40, se eu não me engano. Outro item que eu coloquei promocionado na revista são os hidratantes de 400ml. Esse daqui é o de Seria de Avelã. Que eu tinha feito estoque do ano passado. Esses são os últimos, né? Coloquei esses aqui a R$30,00, um preço, assim, bombástico mesmo, pra realmente sair esses produtos. Aqui eu estou com mais fragrâncias de Seria de Avelã, de Lima, Noz Pecan e Frutas Vermelhas. Então, são os que eu coloquei lá pra sair, né? Além destes, ainda tem, que eu coloquei na promoção também, os Rolons, masculino e feminino. Coloquei os Deocorporais completos, né? Os Body Splashes. Os Body Splashes, eu estou fazendo de R$54,90 a R$30,00, bombástico também, gente. O que mais que eu coloquei? Bom, eu acredito, assim, de mais relevante foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma dica, gente, uma estratégia de venda, já, pra vocês começarem um ano ganhando dinheiro. Além de você estar ajudando as pessoas, você está se ajudando, né? Claro que nesses dois últimos dias aí não teve venda, porque está todo mundo em festa, todo mundo em família e tal, né? Mas agora eu vou começar a divulgar novamente. A gente não pode desistir. A venda, ela é infinita. Todos os dias a gente tem que estar divulgando, todos os dias a gente tem que estar fazendo a nossa parte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal. Não esquece de ativar o sininho, porque senão você não recebe as notificações dos meus vídeos, tá, gente? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.